Música É difícil ver desse lado autoral. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu vejo muita gente fazendo disco agora, muita gente esperançoso, muita gente tentando se promover nesse sentido, só que eu creio que precisa ter uma reflexão maior até do mercado dos guitarristas. Então, é aquele negócio. Então, aí já vem outra coisa. Mercado de guitarra no Brasil, viver de guitarra no Brasil no sentido de mercado autoral. Muita gente fala assim, eu vejo guitarristas falando isso. Ah, mas tem que, eu não vou, eu tenho que fazer um DigiRock e o Rock vende. Ah, eu tenho que fazer um DigiFusion e o Fusion vende. Ah, não, eu não vou mexer com bateria de verdade, não, porque dá trabalho demais. E não sei o que lá. Ah, vou fazer, fazer pão em valvulado. Não, dá trabalho demais. No sentido do mercado, a gente tem que correr atrás do pão, né? Gravações, aulas, workshops e masterclass. Tem, assim, o Brasil está passando por uma crise. Eu vejo muitos músicos, muitos músicos reclamando assim, a música está difícil. Desilude. Você vê comerciante falando a mesma coisa, empresário falando a mesma coisa, está difícil para todo mundo. Então, o reflexo cai em todas as profissões. Então, assim, dar aula no Brasil é complicado porque os alunos já vêm com essa mentalidade, assim, cara, você quer me dar, quer te dar aula. Beleza. Então, cara, você tem que aprender isso aqui, aprender os conceitos, você tem que entender a base. Não, cara, mas eu quero aprender que é só do Guthrie Govan. Velho, mas não entende o seguinte. Aquele só do Guthrie Govan, você tem que usar essa escala, não sei o que lá. Não, velho, mas aí já está enrolando. Entendeu? Dar aula hoje no Brasil, infelizmente, é isso. Então, o difícil de dar aula hoje está sendo isso, às vezes gravações. Eu creio, assim, está difícil, mas eu tento viver um pouco, assim, eu sempre atuei em todas as áreas. Sempre acompanhei cantor, dei aula e gravações. Sempre foi um pouco eclético nesse sentido. Que dica que você daria para esses profissionais, esses guitarristas que estão querendo se profissionalizar e entrar nesse ramo da música e que vêm muito com essa ilusão de ser um Steve Vai, de ser um Satriani, de ser um Govan. O que você diria para eles por onde começar e, principalmente, depois de ter respondido, como é viver de música no Brasil? Rapaz, falar para você essa pergunta é difícil. Eu falava, geralmente, assim, eu acho bonita falha, às vezes hipócrita daquele negócio. Nunca desista dos seus sonhos. Eu acho muito, às vezes, raso isso aí. A época do Vai era uma época que a personalidade artística tinha uma relevância. Então, se você quer ser um Vai, seja uma personalidade também. O Vai não só tocava guitarra. O Vai fez, por exemplo, o clipe de For the Love of God. Ele fez ele numa oração, num monte. O clipe é todo doidão, meio toscão, assim. Mas ele queria te falar assim, cara, eu estou num retiro meio espiritual aqui. Ele quis dizer algo. Então, o que eu aconselho para o cara que quer ser o Cetriani, quer ser o Vai, fale algo. Tenha algo a falar, além de tudo. Se nós somos os guardiões da cultura, nós temos que dar o quê? Cultura. Então, nós não temos que dar só de guitarra só. A gente não tem que mostrar. Está aí na internet, baixa aí, você vai ver, tem todos os modos ali escritos, tem todas as escalas escritas, tem tudo escrito ali. Então, nada que você vai falar vai ser relevante, nesse sentido. Agora, se você puder influenciar uma pessoa, se puder desligar a luz do quarto e falar, cara, aquilo ali eu estava triste, aquela música me fez sentir melhor. Isso aí é o que o Vai e o Cetriani fazia. Isso aí é o... Você pode ver muitas entrevistas do Govan, ver que isso é importante para ele. Isso é muito importante para ele. E hoje em dia, cara, se você quiser ser isso, você tem duas opções. Ou você vê que você vai influenciar muitas poucas pessoas que você vai encontrar ao longo do caminho, que tem essa necessidade, enxerga isso, vai pensar igual a você. Tem outra profissão, que no meu caso é quase esse, né? É como se eu tivesse duas profissões diferentes. Ah, eu como meu disco e eu como um músico. Ou você cai de cabeça nisso e faz a inscrição massa no Bolsa Família. É essa que eu... É interessante a jogada aí. Então, assim, essa aí eu vou ser processado. Então, essa aí foi mais ou menos a dica que eu dou. Acredita que tudo é possível, mas nem tudo que é possível vai acontecer. Nossa. É uma grande realidade, né? É o pé no chão. É o pé no chão que não é cético. Existe o cético. Tipo assim, tudo vai dar errado. Cara, pode dar certo. O fato é o seguinte, eu já falei isso outras vezes. É o lance. Faça. A única coisa que você pode controlar na sua vida é o que você faz. E o que você acredita. E o resultado, só Deus. É isso aí. E para finalizar, fala um pouco sobre o Guitar Shred, a sua perspectiva do portal, e o que você acha que ele tem para contribuir para os guitarristas e para a sociedade de uma maneira geral. Eu acho espetacular. Que é, inclusive, no sentido democrático, as pessoas participam. Pessoas, talvez, não teriam lugar para mostrar seu vídeo, porque às vezes teriam que pagar, fazer mexan, fazer parte de uma marca. Não. Aqui é uma coisa democrática. Tipo assim, as marcas têm espaço, mas as pessoas também têm espaço. O Guitar Shred passa uma imagem muito assim, estamos querendo ajudar o cenário. Essa imagem, eu acho isso aí extremamente importante, extremamente atual. Porque, hoje, assim, quanto mais o tempo passa, mais cada um quer cuidar do seu. Então, você tem um espaço que, tipo assim, que eu vejo você, o Cristiano, o Maurício, a galera que fala assim, cara, nós estamos interessados em fazer a coisa certa. Cara, isso aí eu acho espetacular. Eu acho que os guitarristas deviam valorizar, deviam participar, assim, deviam ter um movimento. Galera, vamos participar. Mas não é participar assim, cara, eu quero participar com interesse, no sentido assim, ah, vou tirar o meu ali. Não, participar no sentido, igual eu falei, nós temos um mercado. Você fazer o bem para o mercado é você fazer o bem para você mesmo. Interessante. Eu tinha esquecido de falar um pequeno detalhe, que é sobre o Rommel Santos, da Island Press. Como é que é o relacionamento de vocês? É um parceiro muito, muito bacana, que toma uma ideia, assim, que é uma ideia de divulgação, de marketing, de imprensa, direcionada para uma área que não toma organização nesse sentido. Que é o que seria o rock, que seria música instrumental. E ele, tipo assim, ele tem feito um marketing organizado. Eu sou cliente dele, parceiro, amigo também. A gente tem, faz um bom tempo que a gente está junto. E o bacana da Island Press, que através, eu conheci outros blogs, outras pessoas também interessadas. Você acaba conhecendo pessoas que pensam parecido com você. Tipo assim, gostam de composição, não só de guitarra. Pensa em música, não só em... Ah, eu tenho drive, eu não tenho. Tipo assim, pensa numa coisa mais artística, no sentido, assim. Então, realmente é muito importante. A Island Press é um grande parceiro. Então, um trabalho que está crescendo. É um trabalho que vai fazer uma diferença muito grande no mercado. Eu creio que o mercado, que cada vez mais, por causa da internet, as coisas extremas, grandes, assim, de massa, vão começar a quebrar em pequenas fatias. Então, assim, você não vai na internet para ver tudo. Você vai na internet, cara, eu quero ir lá ver rock. Quero ir lá ver isso. Então, assim, uma divulgação específica para um público específico, eu acho cada vez mais importante. E, principalmente, que conhece esse público. Então, outra dica que eu deixo para os guitarristas, até a questão do Roma, da Island Press, da Guitar Shred, de toda essa parceria que a gente está tendo é isso. É confiar para as pessoas que são competentes para aquilo que estão fazendo. Então, você confia seu áudio para quem sabe fazer áudio, confia seu vídeo para quem sabe fazer vídeo, seu marketing para quem sabe fazer marketing, sua distribuição para quem sabe fazer distribuição. Eu creio que, assim, pelo menos, seu trabalho, você vai ter uma confiança que seu trabalho vai ter um formato que você possa falar, cara, pelo menos pecar pelo, assim, pecar por não ter feito bem feito. Ou pecar por, tipo assim, se eu não estourei, se hoje eu não sou o Steve Vai, igual os meninos pensam, não foi porque eu não fiz bem feito. Eu fiz tudo o melhor que eu pude. Exatamente. Perfeito. Aí, matou. Legal a entrevista. Gente, para finalizar, então, acessem www.vagnigratiano.com. Está lá o trabalho dele. Para quem quiser saber mais sobre esse guitarrista, muito legal o trabalho dele, vale a pena. E é isso aí. Vamos fechar por aqui. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Valeu. Fechou, né? Fique com Deus.